Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jaque Bozzi. Hoje estamos aqui com o José Rodolfo de Pinho Oliveira, que é um grande empresário. Bem-vindo, José Rodolfo. Obrigado, Jaque, pelo convite. Eu posso te chamar de Zé? Claro. Zé Rodolfo, mais conhecido como dono da Speak Easy. José Rodolfo, conte para a gente um pouquinho da sua história de sucesso. Como foi sua infância? Bom, eu nasci em Cuiabá e a gente foi criado bem livre, de forma bem alegre mesmo, bem espontânea. E íamos constantemente em Chapada dos Guimarães, fica ao lado. Íamos bastante em rios, cachoeiras, clubes. Então foi bem bacana a minha infância. E meus pais são separados, eu fui criado basicamente pela minha mãe. Meu pai foi mais na infância, ele é na adolescência, que ele participou um pouco da nossa vida. Minha mãe é professora universitária. Que legal. E como que era para você ter uma professora em casa? Porque assim, todo mundo que estuda, às vezes vê, assim, até pelo fato de sua mãe ser professora e você ter uma personalidade um pouco mais, se destacava e tudo mais. Mas como que era para você ter uma mãe professora? Minha mãe, ela é professora de história. Então, assim, a área que ela domina e gosta muito é sobre a história de Mato Grosso. E a gente foi criado em Cuiabá e Cássia. São cidades bem antigas dentro do nosso estado. Então era gostoso quando a gente ia passear, por exemplo, no Rio Paraguai. Ia fazer passeios de barco e tal. É como uma cidade bem histórica. É questão de sítios arqueológicos. Então elas planavam muito para a gente. Sobre a economia no século passado. Então era bem gostoso, né? A gente viajava no tempo. Então era sempre muito bom, né? Ter essa educação de uma mãe professora. Você tem mais um irmão? Eu tenho mais dois irmãos. E como que era a troca entre eles? A diferença de idade? Como que era? A gente tem uma diferença mínima, né? Eu sou do meio, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Agora a mais velha já tem filhos, tem um casal. Então são lindos. E o mais novo, ele também é empresário na área de alimentação. Ele tem uma hamburgueria em Cáceres. E faz, e cursa direito. Olha que legal. Então está em família aí a questão da hamburgueria. É, com certeza. Tem um primo em Cuiabá que tem hamburgueria também. Ele espalhou pelo Brasil já várias. E tem em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Tem meu irmão em Cáceres e eu estou em Sinop. E a gente fica trabalhando entre Sinop e Sorriso. Ok. Zé Rodolfo, fala um pouquinho para a gente da sua adolescência. Como que foi a sua adolescência? A minha adolescência, como minha infância, foi muito também livre. Porque boa parte da minha adolescência eu morei em Cáceres. Minha mãe passou no concurso lá do Anemate. E a gente foi para Cáceres morar. Então assim, é uma cidade conhecida como a capital da bicicleta no Brasil. Então a gente ia para a escola de bicicleta, ia para os clubes de bicicleta, ia namorar de bicicleta. Então tudo a gente fazia de bicicleta. Não dependia dos pais para ir fazer alguma atividade. Então disso, tornava ela bem dinâmica, bem simples. Mas ao mesmo tempo, muito feliz também. E como que eram seus hobbies? O que você gostava de fazer nas horas vagas? Ah, de vez em quando eu jogava bola, mas não é muito meu forte. E gostava de nadar com os amigos, ir um pouquinho na academia. Era isso aí. E que curso você escolheu para você? Você fez uma faculdade? Sim. Eu me graduei em agronomia, fiz na Anemate e trabalhei também na área durante quase 5 anos. E o que se deu essa escolha? Por que agronomia? Bom, eu sempre gostei desse contato com a natureza, com as plantas, animais. E aí durante a minha decisão do que escolher para fazer para mim o meu desempenho profissional, foi onde eu acabei escolhendo pela agronomia. E foi bem bacana, foi bem importante para mim. Após eu formar, eu cheguei de trabalhar no estado do Pará, numa usina de açúcar e álcool. Retornei ao Mato Grosso, trabalhei em Primavera do Leste, fui assistente técnico de uma multinacional. De lá eu entrei na Agromazônia, que é uma empresa matogrossense, mas hoje está por todos os estados do país. Foi onde eu trabalhei por dois anos como representante comercial. E acabei vindo parar em Sinop, trabalhando aqui na Agroextra. Então também eu trabalhei um pouquinho na região da 220, mas foi por um período bem breve. E ali acabou que, por um certo período, eu preferi dar uma pausa na minha vida profissional como agrônomo. E decidi cuidar um pouquinho mais da minha saúde e empreender. A ideia era ter mais tempo para mim e ter meu próprio negócio. Não deu muito certo. Trabalhava mais que... Então a vida de empreendedor é trabalhar mais? Com certeza. Eu tenho aquele sonho de você querer empreender, ter o teu próprio negócio, ser o dono do negócio, não ter um chefe para mandar. Sempre acho que todo mundo, muitas das pessoas têm isso. E eu também tinha, sempre quis. Na verdade, desde criança eu empreendia, eu comercializava. Eu sempre fui um comerciante nato. Então eu queria ter esse sonho também de ter meu próprio negócio, de uma maneira mais formal e tal. Já tinha tido outros negócios na área até de confecção, mas não eram formais. Então eu resolvi empreender, encarar, encarar esse desafio, montar meu primeiro negócio, minha primeira marca, não era uma franquia nem nada. E meti a cara e está aí. E a ideia da hamburgueria já veio de família ou foi você que foi o primeiro? Como que foi? Não, já veio de família. O meu primo já pesquisava sobre isso em Cuiabá, ele já curtia bastante, sabe? Pesquisar as receitas, as harmonizações. Já acompanhava essa tendência desse mercado em São Paulo. E ele sempre tinha um sonho de montar uma hamburgueria em Cuiabá, e ele montou. E eu, nesse meio tempo, antes dele montar, a gente fazia as hamburgadas para os amigos, ao invés de fazer churrasquinho e tal, reunia os amigos, a gente fazia hambúrgueres. Então comprávamos, rateávamos e tal, a gente fazia, era bem gostoso, cervejinha, hambúrguer, conversa, aquele bate-papo. E no início eu ajudava ele a fazer. Então eu ia aprendendo, dialogando, ele trocando ideia, ele me ensinando e tal. E foi onde eu comecei a aprender a criar gosto, né? E aí quando eu resolvi essa pausa, como ele tinha montado o negócio, estava em plena ascensão em Cuiabá, estava estourado. Falei, pô, vou trazer essa ideia para a Snop, vou montar alguma coisa aqui com matemática diferente. Foi onde surgiu o SpeakEase. Foi o meu primeiro negócio formal e bem desafiador desde o início, né? Bastante dificuldade, problemas e tudo, né? Mas enfim, é onde a gente perseverou bastante, persevera até hoje para estar aí, né? Sempre pensando em alguma coisa nova, alguma inovação, alguma reformulação, tentando acompanhar as tendências de mercado. Que legal. O Zé Rodolfo, então, ele já deu um elemento aí que é importante para o sucesso, que é a perseverança. Porque dificuldade, o empreendedor, ele vai ter dificuldade. Não vai ser só um mar de rosas, não, né, Rodolfo? Com certeza, é bastante. Então é isso, assim, a persistência. Zé Rodolfo, fala um pouquinho dos seus planos para o futuro. Bom, a gente está com vários planos, né? Estou tentando colocar agora no papel e viabilizar isso aí. Inclusive, fazer o convite para vocês em primeira mão. A gente está inaugurando agora, na próxima quarta-feira, dia 25 do 10, o comboio Food Park, que vai ser ao lado da Catedral. Então a gente está fazendo uma área para comportar os food trucks. Também trailers, container, enfim, algum tipo de operação que se enquadre de alimentação para reunir no local só com vários tipos de comida, né? Para reunir o povo de uma maneira mais informal, ofertando comida de qualidade com preços populares. Esse é o nosso grande objetivo, o comboio. Esse é um projeto nosso, o SP15 continua, mas com algumas mudanças que a gente está fazendo, que é a casa. E também estamos viabilizando um projeto em alta floresta. A gente está em negociação para levar o SP15 à alta floresta. Um projeto piloto reformulado, totalmente novo, né? Então a galera de alta floresta torce bastante aí para dar certo. Ah, vai dar certo sim. Zé Rodolfo, conta para a gente qual o segredo do sucesso. O que as pessoas têm que fazer para obter o sucesso assim como você conseguiu? Bom, o sucesso, eu acredito que o SP15 a gente conseguiu fazer uma coisa que pegou no gosto das pessoas. A galera curtiu muito, a gente conseguiu ter um sucesso bem rápido. Mas assim, eu considero o sucesso algo bem subjetivo e bem fugaz. Então são duas palavras assim, porque a realidade para mim de mundo é uma, de você é outra. O sucesso para alguns, para uma é ter uma família, ter uma casa, um carro bom, está ótimo. Outros já precisam conquistar o mundo, né? E ao mesmo tempo o sucesso pode ser passageiro. A gente teve já bastante no auge, já foi modinho e tudo. E também passamos por momentos de mais de baixa, de fracasso. Mas isso tudo nos motiva a continuar buscando, né? Enfrentando melhorias, competindo nesse mercado cada vez mais acirrado. E buscando novidades, né? Reformulando, né? Todo dia quebrando a cabeça para como ofertar cada vez mais melhorar o nosso produto. E também conseguindo levar um custo-benefício ótimo para o consumidor. Ótimo, excelente. Então essa entrevista foi muito instrutiva, muito boa. Para a gente entender também que a vida do empreendedor tem aí os seus altos e baixos. E é um estímulo que ser perseverante foi a palavra, assim, talvez chave da nossa entrevista. Que ficou, assim, na minha mente, que vocês ouvintes podem levar. Que a perseverança é importante para o empreendedor ter o sucesso. É ou não é, Zé Rodolfo? Com certeza. Eu até queria dar uma palavrinha aqui, um apoio para quem está querendo empreender, montar o seu primeiro negócio. Eu acho que é muito válido. Isso é uma cultura muito forte na Oceania, na Austrália. De você, dos jovens, estarem formando. E o maior objetivo deles é ter seu próprio negócio. E, lógico, tem incentivos do governo, o mercado lá é muito mais aberto. As empresas conseguem ter mais, prosperar mais. Mas eu vejo que a perseverança, como eu citei lá e você pontuou isso aí, é extremamente importante. E você ter conhecimento na área que você for atuar. Conhecer, ter know-how, fazer um plano de negócio, um estudo de mercado. Isso tudo é muito importante para você, na hora que for fazer, já entrar sabendo o que você vai fazer. Com quem você vai competir. Que mercado você vai enfrentar para conseguir reunir o maior número de qualidades possíveis para você conseguir ter esse sucesso. E, claro, se errar, acontece. Os maiores empreendedores do mundo, eles já faliram em média três vezes na vida. Então, é normal o fracasso. Só que, e se errar, que seja rápida essa mudança. E contorne, continue, e vêm novos projetos, novas ideias. Então, esse é o meu recado aí para a galera que está com sangue no olho aí. Ótimo recado, excelente. E ele colocou muito bem elementos importantes para um novo negócio, que é o plano de negócio. Que é fundamental, não é estar nas escuras, é saber ter um planejamento para que esse novo negócio dê certo. Então, ele colocou os elementos sabiamente aí para a gente também ter o saber o que está fazendo para realmente ser um case de sucesso. Claro, com certeza. Zé Rodolfo, gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a Amélia Amor, que fez a minha maquiagem. Gostaria de agradecer também a Angélica Coifer, que cuidou do meu cabelo, tá bom? E até mais, pessoal. Progressão para todos nós.